Sabe aquele livro que você lê e você, quando você termina ele, você não sabe se você gosta, se você não gosta? Você fica naquela dúvida, você fala, que livro é esse? O que eu tô sentindo em relação a esse livro? Bem, é disso que a gente vai falar hoje. Olá pessoal, aqui é a Glaucia e como já falei pra vocês, eu vou falar de alguns livros que eu li, até hoje eu não sei se eu gosto, se eu não gosto, não sei definir, tem cenas de livros que eu gosto, cenas que eu não gosto, então vamos lá, depois eu quero saber a opinião de vocês, ok? O primeiro livro que eu vou falar pra vocês é a duologia do reino das vozes musical, vou deixar a fotinha deles pra vocês aqui. Pessoal, primeiramente, olhem bem as fotinhas, só as capas já chamam a atenção, não chamam? Que capas mais lindas, foi a primeira coisa que me chamou a atenção, por isso que eu comprei esse livro, sem nem saber direito do que se tratava. Nunca tinha tido contato com as autoras, foi escrito por duas autoras. Quando eu comecei a ler, ele é um livro que se trata de depressão e de um mundo, um reino imaginário. Funciona mais ou menos assim, basicamente, não vai entrar em detalhes, de uma menina que ela tem depressão, acontece com as coisas na vida dela, ela tem depressão, e toda vez que ela vai dormir, ela acaba se transportando pra um reino, no reino das vozes musical, não vai entrar em muitos detalhes desse reino. É um reino muito bonito, encantado e tal, a premissa desse reino eu até gostei, porém, tem um triângulo amoroso, o protagonista meio que brincou com os sentimentos dos rapazes que gostavam dela. Ela é viva, por causa desse reino, que ela ficava fugindo, não vai poder fugir dos problemas dela. No segundo livro, dá a impressão dela ter amadurecido um pouco, mas não. Ela continua com as mesmas ideias, com os mesmos pensamentos, porém, eu gosto do livro. Eu gosto e não gosto. Tem bastante defeitos, esses que eu falei pra vocês, só que quando ela vai pro reino, eu acho muito legal, o reino todo fantasioso que as autoras inventaram. Então, eu não tenho coragem muito de saber dos livros, os livros são lindos, como vocês viram nas capas, mas tem esses defeitos. Agora, o segundo livro que eu vou trazer pra vocês, chama Um Toque Vermelho. Ele faz muito tempo que eu li, não lembro muito da história, lembro muito vagamente por cima. Ele, na verdade, ele faz parte de uma trilogia, e devido a alguns probleminhas que eu encontrei durante a leitura, eu não tenho vontade, nem vou comprar as continuações. Ele eu ganhei de uma amiga também. É um livro que se trata de vampiros, de anjos, tem vários seres místicos na história. Mas não é o que me incomodou, que eu gosto de livros de seres sobrenaturais. Só que é um livro muito hot, não que eu tenha algo contra livros hot. Eu, assim, eu tenho certo bloqueio, sim, mas na verdade não foi somente isso que me incomodou, porque ele é demasiadamente hot. Algumas coisas na trama da história também não deixaram eu gostar totalmente do livro. Mas, como vocês devem ter visto na capa, eu também acho a capa um pouco bonita e também não tenho coragem de sozinha. Além de eu ganhar de uma amiga, que faz assim, não tenho mais muito contato, mas eu tenho muito carinho por ela, também vou guardar com muito carinho. Mas, é um livro que eu também, ainda também não consigo me definir se eu gosto ou não gosto. O terceiro livro que eu vou trazer pra vocês também é uma biologia, que é O Príncipe dos Canais. As capas, vocês estão vendo a capa, também são lindas, assim como os primeiros livros que eu mostrei pra vocês. As capas são maravilhosas, eu comprei simplesmente pelas capas também, porque é romance de época, meu gênero preferido, né, pessoal? E, vamos dizer que eu não gostei, acho que dos três que eu vou te mostrar agora, esse é o que eu mais gostei. Só que eu achei a história um enredo fraco. Os protagonistas, assim, não me prenderam na história, não tiveram, assim, tanta química. As moncinhas são meio superficiais, não tem muita personalidade, então não consegui me prender tanto. Porém, não consigo também me desfazer dos livros, eu acho os livros lindos. É romance de época, não vou me desfazer. Assim, existem romance de época, na minha opinião, melhores, mas eu achei a história um pouco fraca. Eu devo ter dado, no máximo, umas três estrelas, três estrelas meia devido a isso. E, devido a essas duas experiências que eu tive com essa biologia, eu tenho um certo receio, um certo bloqueio de comprar mais livros dessa autora. Se alguém já leu mais livros dela, que deve ter lido, comenta pra mim se vale a pena, pra mim se eu devo ou não dar uma chance, ou se a escrita dela continua dessa forma, porque eu já ouvi algumas pessoas dizerem que os outros livros dela também são fracos, mas também outras pessoas gostam muito, então, assim, comenta pra mim se eu devo ou não dar uma chance. E é isso, pessoal. São esses três livros que eu fico em cima do muro. Não sei se eu gosto, se eu não gosto, eu não vou me desfazer. Agora, eu quero saber de vocês quais livros vocês também ficam em cima do muro. Vocês gostam, não gostam, vocês não conseguem definir? Conta pra mim, também quero saber se vocês têm essa impressão com alguns livros, também quero conhecer. O que vocês acham? Vocês já leram alguns desses livros? Vocês têm opiniões diferentes de mim? Todo leitor tem isso, né, pessoal? Tem aquele livro que a gente não consegue definir na vida. Se vocês gostaram, dê muito joinha. Por favor, gente, o joinha é muito importante pra vocês continuarem a receber todos os meus vídeos. Se inscreva no canal, se você é novo, seja muito bem-vindo. Ative os sininhos, não esqueça de ativar os sininhos, não é só se inscrever. Ative os sininhos. Vou deixar o link de compras desses livros aqui embaixo da aula. Não é porque eu fiquei em cima do muro que os livros são ruins. Muita gente gosta. São somente as minhas opiniões, então vocês não tenham medo, caso queiram comprar. Entra lá, vê sinopse, procure outras opiniões. Muitas pessoas também devem ter gostado, ok? É isso aí. Até mais.